Olha, equipe da Polícia Militar, 31ª Companhia Independente, chegando agora, hein? 31-10 Valéria, homens presos com armas, com drogas, operação na localidade conhecida como B-14. Equipe da 31 foi recebida a tiros e a gente tá acompanhando com exclusividade. Olha só, e aí Juca, duas armas, hein? Que golaço da polícia! 38, e essa aqui, qual é Juca? Uma pistola Canique, 9mm. 38, uma Canique, 9mm, segura um pouquinho, segura um pouquinho, Juca, dois homens presos, localidade B-14, B-13, né? Mudou o nome, né? Agora B-14, B-13, eles mudam direto, por conta de facção. Conta pra gente, como é que foi? Vocês foram recebidos a tiros? Sim, intensificamos o policiamento na localidade aí, por referência aí da Força Total, seguindo as orientações do nosso comandante aí, Major Guimarães, do comandante-geral, onde abordamos esses dois elementos aí, em posse de arma de fogo, após um confronto, momentos antes. Olha, uma Canique, 9mm, camuflada, é um 38 também carregado. 23, positivo. Aí, os dois agora vão ser apresentados na central de flagrantes da Polícia Civil, envolvidos diretamente com facção criminosa. Parabéns a 31, hein? Parabéns a equipe da 31ª Companhia Independente, Major Guimarães, equipe do PETO, equipe do comando Soldado Freire, parabéns, soldado. Obrigado, meu irmão, estamos aí na rua. Vocês foram recebidos a tiros, é importante salientar isso. Ali é costumado, é um local de alto confronto, e a gente não vai recuar. Vamos pra cima o tempo inteiro. Pra cima deles, quem manda aqui é a polícia. Apresentação agora na central de flagrantes, e a gente tá acompanhando, hein? Duas armas, duas armas, um 38, uma pistola, e essa é a situação de momento aqui na central de flagrantes. Localidade B14, era B13, aí mudaram de nome, agora é B14, por conta de facção criminosa. Mas, o importante é mostrar aqui o golaço flagrante da Polícia Militar.